Olá amigos do canal Viver em Aquirais, vereador Carlos César Gomes lá da nossa querida região lá da Serpa, região de Serpa, do Croatá, da Estrada Nova, daquela região ali toda, Estrada Nova 2 Ele divulgou ontem uma nota de pesar em sua rede social Facebook, nós vamos aqui reproduzir Carlos César escreveu, na nossa cidade de Aquirais, no nosso município, na noite desta quarta-feira, dia 21 de abril Perdeu-se mais uma vida para a doença Covid, uma jovem trabalhadora que aprendeu desde cedo a lutar para vencer na vida Vereador Carlos César Gomes continua sua nota dizendo, essa era minha amiga Claudiana Lima Conhecida carinhosamente como Nova, moradora da localidade Estrada Nova 2, no distrito de Justiniano de Serpa, em Aquirais É um momento muito doloroso para a família se despedir precocemente da Nova, que tinha apenas 45 anos de idade, mais uma vítima da Covid-19 Manifestamos solidariedade a todos da família pela perda repentina da nossa querida amiga Que o vereador Carlos César Gomes fechou a nota dizendo o seguinte Estendo minhas condolências para todos os amigos e conhecidos dessa pessoa maravilhosa que era a Cleudiana Cleudiana, não era a Claudiana, Cleudiana Que Deus proteja a todos e conforte o coração dos familiares Assinado o vereador Carlos César Gomes Então fica aí também as nossas condolências, os nossos sentimentos A família enlutada da Cleudiana Lima, a Nova, lá da localidade de Estrada Nova Que ontem infelizmente veio a óbito por complicações da Covid-19 Cada vez que anunciamos uma nota dessas, lembramos que façamos o máximo Para não nos arriscar, para não sair de casa, só se for necessário Vamos esperar a poeira baixar, por assim dizer Se você puder, fique em casa Essa tem sido a recomendação das autoridades sanitárias Eu praticamente estou em casa aqui isolado Não estou trabalhando fora, estou apenas trabalhando remotamente Aqui no canal Viver em Aquiraz, a gente pode trabalhar em casa Através das redes sociais a gente fica sabendo, pega as informações E realmente, cada um que puder, faça isso Porque o sistema não está de brincadeira Então fica a nossa tristeza, as nossas condolências Uma pessoa com toda a vida pela frente Mais uma que se perde no nosso município de Aquiraz O prefeito recomenda todo dia O hospital está saturado, está tudo lotado A tenda Covid está lotada, não tem material Está faltando suporte Oxigênio faltou, agora já chegou, mas faltou Material de intubação provavelmente vai faltar Então, cada um de nós Tome isso a peito e só saia se for realmente muito necessário Mais uma nota do Viver em Aquiraz O Viver em Aquiraz O principal é a mística E a matriz O viver em Aquiraz O管 ении Legenda Adriana Zanotto